Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, continuação do último vídeo do canal aí, vocês podem ter visto eu cair num golpe, comprei um RG405V, que é um console retro que roda até PS2 e o vendedor me enviou essa porcaria aqui que roda somente, somente Nintendo, nem Super Nintendo. Então, no vídeo de hoje eu vou estar abrindo o reembolso aí e mostrar para vocês como é o processo, depois vou trazer mais um vídeo também mostrando o desenrolado da situação, se o AliExpress não devolveu o dinheiro não, então bora para o vídeo. Então vamos lá pessoal, já estou aqui já nos pedidos, preferi gravar assim mesmo pela tela do computador, ao invés de usar um OBS da vida e a qualidade, pelo que eu vi aqui está muito boa, então eles vão conseguir ver normalmente. Olha aqui o preguiçoso aqui dormindo do lado também, então bora lá. Estou aqui no pedido aqui, vamos ver em detalhes do pedido, vou abrir aqui o pedido pessoal, vou ocultar algumas partes aqui para não aparecer o meu endereço, meus dados pessoais, mas agora eu vou clicar aqui em devolução, reembolso. Você recebeu o seu pacote? Sim, né, recebi aquela bomba ali. Beleza, as ordens são protegidas com retornos livres, por favor, selecione o motivo. O item não é como descrito, né, problema de qualidade, item danificado, então fontaneta. Ó, o que mais se encaixa aqui é o item não é como descrito, me enviou outro, né. O modelo não é como descrito, sim, acho que vai ser esse. O item não é como descrito, poderia ser o item não é como descrito, como também o modelo não é como descrito. Descrito, eu vou colocar o primeiro aqui. Aí está pedindo para descrever o problema do produto e enviar fotos e vídeos de apoio. Eu vou fazer o seguinte então, eu vou escrever aqui, mais ou menos, depois vou tirar umas fotos aqui do produto, mostrar tudo certinho e mostro para vocês. Então beleza, pessoal, já coloquei aqui já as informações, já também coloquei algumas fotos. Vou mostrar para vocês o que eu escrevi aqui, ó. Coloquei o seguinte, comprei o retroconsole RG405V e recebi um aparelho chamado SUP, de qualidade totalmente inferior ao que eu comprei. Esse modelo que me enviaram custa apenas R$40, o que eu comprei é bem mais caro. Reparei também que o vendedor é novo na plataforma. Eu vi vários relatos que ele fez isso com outras pessoas. Por favor, após analisar o meu caso e ver que realmente eu caí num golpe, remover a loja do vendedor para ele não dar golpe em outras pessoas. Segue. Segue em anexo. Foto e vídeo do produto recebido. Errado. Aí eu anexei aqui, pessoal, a foto e um vídeo. Mais ou menos a mesma coisa do unboxing que eu fiz com vocês aí no vídeo anterior. Eu vou estar clicando aqui agora em próximo passo. Agora tem aqui as informações de retorno, né. Selecione o método de restituição, reembolso original, para devolver o dinheiro. Na mesma forma de pagamento. No caso, paguei no cartão, devolve como crédito lá na fatura. O valor estimado é R$303,00, foi o que eu paguei. Aqui é o e-mail, já fica o e-mail naturalmente, mas eu tirei o meu aqui. Eu vou estar colocando e clicar em enviar. Pronto, cliquei em enviar, carregou isso aqui. Agora a gente vai confirmar aqui. Aí, agora estamos revisando essa solicitação. Esperando pelo feedback do AliExpress. Aí depois é aguardando o retorno, pacote a caminho. Eu creio, pessoal. Não é possível que o AliExpress vai fazer eu devolver os produtos, né. O vendedor vai dar um golpe. O mínimo que eu fazer era eu ficar com o produto e eles devolver o dinheiro. E encerrar lá a conta do vendedor. Mas se eles pedirem para devolver, tranquilo também. Não tenho que reclamar não, porque meu dinheiro pelo menos vai voltar. Aí, isso aqui são os passos. Aqui é a informação do produto. E aqui agora é só esperar. O AliExpress já abriu a solicitação. Agora a gente tem que esperar para ver se o AliExpress vai devolver meu dinheiro ou não. Então foi isso, pessoal. Felizmente, caindo esse golpe aqui desse aparelho aqui, não. Foi o que eu comprei. A gente abriu o reembolso nessa parte 2 do vídeo. Agora a parte 3 vai ser mostrando se eles vão querer que eu envio o aparelho para eles de volta. Ou caso eles liberarem o reembolso direto, eu atalizo vocês de novo. Então, espero vocês no próximo vídeo. Deixa o like para ajudar. Valeu, fui!